Então galera, eu sou Nilson Brito, criador do canal Afiliado Nó Destino E no vídeo de hoje eu vou trazer o aplicativo para vocês O aplicativo Clip Clap Então é um aplicativo que está pagando em dólar Lá o aplicativo paga para você estar fazendo algumas atividades E também paga para você estar indicando Então cada uma pessoa que você indica e usar seu código de indicação Você ganha um dólar, ok? Então o saque mínimo lá é de 10 centavos de dólares, ok? Então se você não for inscrito no canal, se inscreve Ativa o sino e deixa aquele like para estar fortalecendo o vídeo, ok? Então eu vou apresentar lá um pouco do aplicativo, ok? Deixa eu estar entrando Então o aplicativo aqui é esse Estou aqui dentro do meu perfil Então você pode estar ganhando aqui assistindo vídeos E também fazendo algumas atividades Além de estar indicando o aplicativo Você pode estar vindo aqui em eu Aqui eu cliquei aqui no bonequinho eu Aqui vai aparecer suas notificações Ok? Algumas informações aqui do seu perfil, configuração Então para ganhar, começa a ganhar dinheiro Primeira coisa que você tem que fazer no aplicativo É digitar o código de indicação Ok? Então clicando aqui no meio aqui em recompensas Aqui vai aparecer todas as recompensas que vocês têm aqui Aqui vocês vão ganhar aqueles baús Com prêmios dentro Onde você vai estar quebrando E pegando seus prêmios Aqui são sorteios que você vai participar Então você ganha isso aqui diariamente Quando você vai fazendo as atividades Ou vai indicando novas pessoas Vão aparecendo aqui É um bocado de recurso Para você estar fazendo E está ganhando moedas E está trocando em dólares Então para você ganhar Começar com dois dólares Então você se cadastrando no link Que está na descrição do vídeo E usando o código de indicação Que está na descrição Você já começa com dois dólares Ok? Então aqui no meu caso Eu comecei com dois dólares E hoje eu fazendo algumas resumissões aqui Aí ficou para mim aqui já Já tenho três dólares E trinta e cinco centavos de dólares Aqui Aqui o mínimo saco é de A cor de abóbora aqui É de dez centavos de dólares Ok? O de dez dólares aqui Está em manutenção E aqui tem quinze, vinte, trinta, quarenta dólares Você pode estar sacando o Paypal Ok? Então deixa eu botar aqui Então galera Para vocês ganhar É os dois dólares Vocês tem que ver aqui em cima Aqui de junto do saldo Aqui Nesse cantinho aqui Porque não está dando para mim ler o nome Aqui onde está em roxo Aqui Você vai clicar aqui em cima E aqui você vai digitar o código de indicação Ok? Então o código vai estar aí na tela E também na descrição do vídeo Digitando o código aqui dentro Você clica aqui em resgatar a recompensa Automaticamente você vai ganhar dois dólares E alguns baús aqui Para você estar quebrando E está ganhando moedas E assim está trocando Por dólar Ok? Então aqui tem uma roleta já Apareceu para mim aqui Vou estar fazendo Vou clicar aqui em cima da roleta Na maioria das vezes Na maioria das vezes a roleta tem dinheiro Dólares E na maioria das vezes tem moeda Ok? Para você estar trocando Então aqui é simples Já já vou ensinar para vocês Como está ganhando dinheiro também Assistindo o vídeo Caiu aqui na roleta Você vem aqui onde tem esse número um aqui Em SPIN SPIN Sei lá Feito isso vai clicar aqui SPIN E aí a roleta vai começar a virar E eu ganhei aqui 50 pontos Ganhei 50 pontos Automaticamente sobra aqui Para os pontos aqui Para as moedas aqui De junto do salto Você dá um confirmar Ok? E aí vão E aí vocês podem estar fazendo Mas aqui eu não vou fazer Para o vídeo não ficar longo Então Aqui eu tenho mais três rodadas Aqui embaixo Onde vai mostrar um anúncio E depois vai liberar A roleta Para mim Está fazendo novamente Vou estar voltando aqui Ok? Então voltando aqui galera Aqui some Aqui tem mais coisa grátis Aqui eu não vou Me aprofundar Porque o vídeo vai ficar longo E é simples de fazer Ok? Aqui vocês podem estar ganhando também Jogando Clica aqui em jogos E aqui vai aparecer Alguns jogos aqui Onde vocês Tem algum jogo Que é jogando E tem outros Que vocês tem que baixar Na play store Que você vai estar ganhando Também moedas Ok? Então Venho aqui nessa setinha Aqui na primeira Aqui do canto E aqui estão os vídeos Onde vocês Aqui em teu nome Vídeo Eu cliquei aqui E aqui vai aparecer vídeo Para você estar assistindo E estar ganhando Moedas Ok? Então Vou clicar aqui O vídeo vai fazer barulho Aí Porque eu estou gravando Aqui a tela Deixa eu esperar abrir Aqui que o celular Está travando Deixa eu fechar aqui Então galera Tem que abrir o vídeo Pronto O vídeo aberto aqui Enquanto o vídeo For rolando Esse frasquinho aqui Que está embaixo Dessa numeração Aqui da contagem Do vídeo Vai enchendo de moeda Aí que Quando o frasco Encher aqui De moeda Vocês dão um toquinho Em cima do frasco Vai aparecer Uma notificação Zinha aqui Em cima do Do frasco Vocês dão um clique Em cima Com o dedo Clique em cima E automaticamente As moedas Vai para o saldo Está vendo aqui Eu ganhei 13 moedas Ok? O vídeo aqui É de 2 minutos Quanto mais tempo Você assistir Mais moedas Vocês vão ganhar Então Como vocês pegarem O seu link De indicação Para estar Divulgando O aplicativo Vou sair aqui Vou aqui Em recompensas Não vem aqui Em eu Quando você chegar Aqui em eu Você aperta Aqui num Vzinho Que tem aqui É porque o bonequinho Está em cima Aqui Do programa Que eu gravo É aqui em cima Do lado da moeda Dourada Tem um V Vocês cliquem Em cima Nesse V Ok? Deixa eu clicar Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui você pode escolher A categoria Que vocês querem Mas o que eu quero Não mostrar Não é isso É aqui no Vzinho Que tem aqui em cima Pronto Abriu Aqui vai aparecer Esse Life Aqui é dos vídeos Que vocês vão assistindo Ok? E aqui vai mostrando Aqui As horas Os segundos Que você já assistiu Quando encher Aqui Esse Life Encher Você vai ganhar Uns baús Aqui A recompensa É sempre baú Vocês vão estar Quebrando os baús Os baús Baús E vai estar Pegando os prêmios Ok? Então Vocês podem estar Vendo aqui Nessa chaminha Aqui Onde está Esse fogo Essa chama Do lado Clicou em cima Espera Então Aqui vai aparecer As pessoas Que vocês indicou E o nível O nível De vocês Seu nível Eu estou no nível É 4 aqui Clicando no nível 4 Aqui aparece Algum esprema Aqui está É Pedindo lá Para eu Clicar em Eu Indicar mais um Para fechar Esse nível 4 Que são de 10 pessoas Então eu consegui Indicar 9 pessoas Então aqui embaixo Você vai estar Seu código Aqui de indicação Ok? Você copia O código Aqui Do lado Copia Copiei Copiado Com sucesso E aqui Vocês podem estar Compartilhando Quando você Clicar aqui Em convidar amigo Vai te direcionar Para uma rede social E lá vai estar Gerando o link Aqui do aplicativo Onde vocês podem estar Divulgando Nas redes sociais Indicando seus amigos Quem vocês quiserem Ok? Então Copiou o código Clicou em convidar amigo Vai compartilhar No whatsapp E vai pegar Seu link De indicação Para você Estar divulgando Então vou estar Deixando alguns grupos De renda extra Na descrição Do vídeo Vou estar Deixando uma lista Com 1800 grupos No whatsapp De compra Venda e divulgação E separado E separado dessa lista Eu vou estar Deixando uma lista Com 5 grupos Que é apenas Grupo de renda extra Se você quiser Fazer parte É só entrar Lembrando que o grupo É só de renda extra Não tenta lá Apostar outras coisas Porque vai ser banido Ok? Então Abraço Fica com Deus Tchau O código O link Está aí na descrição Além do código Está na tela Ok? Então Abraço Fica com Deus Tchau Tchau